Os netos que eu crio, dois netos em especial, e eu estava muito mal, eu estava muito mal quando ele me apareceu na PAI e passou perto de mim do nada, e parou e disse tudo bem com a senhora? E eu levantei assim, eu digo, tudo bem, eu digo ele falar comigo, presidente da Caixa Econômica, com uma pessoa igual eu, de baixo, é assim, de que não tenho dinheiro, mascarata eu tenho, e ele vir falar comigo, tem algo, Deus está querendo me confirmar alguma coisa, porque ele, Deus usou ele como um canal de bênção na minha vida, e para mim poder também falar com, desculpa, eu não gosto de chamar presidente, eu chamo o Bolsonaro, chamar o Bolsonaro, que o que eu falei no vídeo não foi mentira da minha família, eu expus a minha família, eu expus a minha família porque eu disse que eu briguei com eles, nós não brigamos de tapa, mas no grupo, né, de ZAB, defendendo ele, né, quando aconteceu um episódio, e aí eu sei que eu vou cortar porque eu sei que tem muita gente para falar, mas a única coisa que eu sei dizer é uma coisa, pedir para vocês, pelo amor de Deus, ajudem ele, tá bom? Porque o lado apóstolo, eles se unem, mas outra coisa, uma coisa que eu tenho muita fé, sabe? Eu confio muito em Deus, que o bem acaba vencendo, e outra coisa, às vezes eu fico falando, eu não sei se esse vídeo vai para o ar, eu quero pedir para as pessoas, para as pessoas, pessoas igual eu, para eles entenderem uma coisa, que eles dizem muito que o presidente não gosta de preto, não gosta de pobre, agora eu pergunto, alguém está querendo marido ou um presidente, né? E outra coisa também que eu vou dizer, uma outra coisa que também, ai meu Deus do céu, que eu quero dizer que fugiu da minha memória, meu Deus, ah sim, que eu quero dizer, que eu não entendo muito de política, mas eu sei que o presidente, como prefeito, não faz nada sozinho. O prefeito, se ele faz algo, eu sei que o vereador tem que ir lá assinar, o presidente é a mesma coisa. Se quase, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo na televisão, é, é, acho que estão mais, mais contra do que a favor. Aí querem cobrar dele e o povo. Eu quero dizer para o povo, deixaram de ser ignorante, que eu sou ignorante, porque eu não sei, não tem sorte, fiz o primeiro ano primário, mas o que é que eles querem fazer? Tirar, a população que tem mais no Brasil, pobre e preto. Vamos tirar esse povo dele, porque aí ele vai ficar sozinho. E eles não entendem, gente, pelo amor de Deus, vamos entender que é isso que eles querem, tirarem esse povo, porque são esse povo que é a força dele abaixo de Deus, né? Então, eu já me encostei e eu, eu, desculpa, porque eu me excedi muito.